Só Deus na minha vida, pra eu não ser derrotar Só o pai lá de cima, me ajuda essas horas Deus me assi minha zima, polei com as notas Olha aí quem diria, chegou tal melhorar Lembro que meu sonho era de ter eu cair uma casa louca pra coroa ficar tranquila E ver os favelado que já foi humilhado, sendo exaltado, tirando um barato, churrasco Chama os vizinhos em fofoqueiro pra ver que nós já tá fita e depois nós mostra a diferença E quando tiver lá só não esquece de lembrar de quem te ajudou a chegar que o resto não compensa Eu tive que aprender pra melhorar, tive que cair pra levantar Eu tive que aprender pra ter pra não aprender a apanhar Se não cê tá ligado eu não ia chegar Hoje o uísque é bem mais destilado, e o back mais bem bolado, e os back mais afiado O verso mais refinado, e o traço mais bem traçado, só o papo não tá mudado Tá ligado ou papo? Hoje o uísque é bem mais destilado, o back bem bolado, e os back afiado Os verso refinado, e os traço bem traçado, só o papo não tá mudado Tá ligado ou papo? Só Deus na minha vida, pra eu não ser derrota Só o pai lá de cima, me ajuda essas horas Meus mestres e minhas rimas, polei com as notas Olhar e quem diria, chegou essa melhora E o de Martins produziu E esse é o Boa Beliote